O Saber Direito desta semana é sobre Direito Civil. O curso apresenta aspectos da evolução dos direitos, características dos direitos de personalidade, tratamentos médicos e ainda medidas protetivas aos direitos de personalidade. As aulas são com o professor de Direito Civil, com o professor Jesualdo Júnior. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Jesualdo Almeida Júnior, sou professor de Direito Civil e nós vamos ter cinco encontros para tratar sobre os direitos da personalidade. No nosso primeiro encontro, nós vamos fazer uma pequena evolução histórica desses direitos, que andam de braços dados com os direitos fundamentais, até que nós cheguemos à edição do nosso Código Civil e a contemplação desse nosso Código Civil, que avoca esses direitos de personalidade e sobre isso nós vamos transitar. Na segunda aula, nós vamos falar sobre as características desses direitos de personalidade. Na terceira aula, estudaremos esses direitos na sua espécie, falando de integridade, de intimidade, de privacidade, de direito à honra, de direito à imagem. Na quarta aula, faremos um link com a bioética e com o biodireito, falaremos sobre tratamento médico, sobre a autodeterminação dos pacientes nesses tratamentos médicos. E na quinta aula, nós trataremos sobre a proteção que esses direitos da personalidade gozam do campo de vista do direito. São cinco aulas bem interessantes, são assuntos palpitantes, são assuntos do momento, principalmente em época de exposição de mídia social. Essas exposições nas mídias sociais, invariavelmente, transitam pelos direitos da personalidade, em especial o uso da imagem, da privacidade, da intimidade e as consequências que disso pode adivir quando falamos de ofensas à honra, à moral e assim por diante. De modo que nós teremos aí cinco encontros bem interessantes e quero crer que serão bastante proveitosos para todo mundo. Quando a gente fala de direitos da personalidade, esses direitos da personalidade, como eu já lhes disse, eles transitam muito próximos aos direitos fundamentais. E convém nesse primeiro momento que nós façamos uma distinção entre um e outro. Quando pensamos em direitos fundamentais, naqueles direitos humanos agora positivados no corpo de uma Constituição Federal, estamos geralmente pensando na proteção nossa perante o Estado. É esse leviatã, na expressão do Thomas Hobbes, que nos oprime e que a ele é necessário colocar certos limites. De modo que quando falamos então de direitos fundamentais, pensamos nessa proteção, nessas prerrogativas que temos para com o Estado. Os direitos da personalidade, quem muito se conecta com os direitos fundamentais, são os mesmos direitos, no entanto, invocados aqui numa relação privada, numa relação particular. Quando eu invoco a minha privacidade e minha intimidade perante o Estado, estamos falando de direitos fundamentais. Quando eu invoco a minha privacidade e a minha intimidade perante você, aí estamos falando de direitos da personalidade. Muito bem. Direitos fundamentais, então, proteção perante o Estado, ao passo que os direitos da personalidade, a proteção perante os particulares dessas relações privadas. Isso tem todo um momento histórico, isso tem todo um desenvolvimento histórico, isso nasce fundamentalmente lá nas ideias liberais, nas ideias iluministas. Basta ver que John Locke, nas suas pregações, dizia que existem direitos que são inerentes ao ser humano, imanentes ao ser humano, aos quais ele destacava a propriedade, a propriedade, a vida e a liberdade. Notem que nesse primeiro momento John Locke não vai falar de, por exemplo, igualdade. Haja vista que pelo contexto histórico que estavam inseridos aqueles pensadores, a propriedade era um direito de maior importância, ao passo que a vida e a liberdade lhe acompanhavam. No entanto, a igualdade seria relegada ao segundo plano e seria construída como direito básico somente em séculos posteriores. E são dessas ideias iluministas, dessas ideias de liberalismo econômico, que nós teremos as revoluções, que o mundo passará por duas revoluções que trarão grande impacto para a história da humanidade de modo geral. A primeira delas, a independência americana. A independência americana é o novo modelo americano de direito com aquele federalismo, com aquele presidente que se sucede durante determinado tempo, na célebre frase de Lincoln, poder do povo para o povo e pelo povo, em que a democracia se pretende oxigenar através de eleições periódicas, em que não existe mais a figura do rei, mas agora a figura da lei como sendo um poder supremo. E essa lei que eles dirão se tratar de uma constituição federal. Que a Suprema Corte americana depois, no famoso julgamento do Marbury versus Madison, a Corte Marshall, determinará que se existe a constituição, ela é para ser cumprida porque ela é soberana e se sobrepõe a todos os outros poderes do Estado. É esse modelo constitucional americano que o mundo mais tarde observará. Também os franceses farão a sua revolução francesa, embalados basicamente nos mesmos dogmas, buscando que houvesse uma agora liberdade plena entre os homens, que eles fossem colocados numa posição de igualdade, que não mais houvesse castas entre a população, que os nobres tivessem a mesma lei, a mesma legislação daqueles que são plebeus. Que aqueles que têm uma condição menos favorecida, pudessem gozar da mesma legislação daqueles que contêm uma legislação mais, uma posição mais favorecida. E nesse aspecto, eles fazem então a sua revolução e dessa revolução nós teremos como herança o Código Civil Francês. O famoso Código Napoleônico de 1804. Essas duas legislações, o Código Civil Francês, que trata de relações privadas, de relações do dia a dia e a Constituição Federal Americana, que vai tratar de uma organização do Estado, passarão a ser modelo para várias legislações do mundo, em especial a nossa legislação. O Brasil, como sabido, se torna independente em 1822. E como nação independente e agora soberana, faz ser necessário que nós tivéssemos legislações. Legislações ao modelo desses que eu lhes apresentei. Precisamos sim de uma Constituição para organizar o Estado, para determinar quais são os poderes da União, dos Estados, do Município, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário e aquela Constituição de 1824, também o chamado Poder Moderador. Mas precisamos também de um Código Civil para tratar das relações privadas, das relações do dia a dia. E temos que levar em conta que naquele momento, o que se aspira no mundo são as liberdades. O Estado deverá ser o mínimo, o Estado não pode ser interventor. O Estado deve assegurar a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de crença, de culto, de ir e vir. Tenho, por exemplo, agora a liberdade de optar por qualquer religião e não necessariamente aquela denominação que o Estado carrega consigo. São essas liberdades que embalarão o espírito da Constituição americana e também do Código Civil francês. E liberdades essas que farão se refletir, por exemplo, nas questões contratuais com o rejuvenescimento do pacto de santo servanda. O que está contratado, é contratado e o Estado não pode interferir. A autonomia que o indivíduo tem na utilização da sua família, no trato da sua família, na organização da sua família, com pouquíssima intervenção do Estado. E a propriedade, em termos quase que absolutos. A propriedade, uma vez instituída, o Estado não pode ou pode muito pouco nela interferir. Esses são os auspícios daquele momento. Estamos falando do início do século XIX. São esses ideais, então, que embalarão a construção das legislações que regem o mundo de um modo geral. E quando falamos de um mundo, evidentemente, desse mundo ocidental, esse mundo que nós conhecemos europeizado e agora americanizado também. Aqui no Brasil, então, com a Constituição, com a independência de 1822, fez-se necessário que nós tivéssemos as nossas legislações ao modelo que o mundo apresentava. A Constituição surge em 1824. A nossa primeira Constituição, de 1824. E pouco falava de direitos fundamentais ou direitos da personalidade. No entanto, nós ainda precisávamos de um Código Civil. Fazia-se imprescindível que nós tivéssemos um Código Civil, porque agora já sabemos como o Estado, pelo menos, se organiza, já sabemos quais são os poderes, já sabemos quais são as nossas relações aqui com o Estado. No entanto, nas nossas relações privadas, nas nossas relações particulares, continuamos à mercê da legislação de Portugal. Veja o paradoxo. Somos independentes, mas a legislação que vale em território nacional é a legislação de Portugal, que lá, inclusive, já fora revogada. As famosas ordenações filipinas, as últimas legislações portuguesas que deixaram de existir em Portugal, continuavam a valer entre nós. Continuavam a ser a legislação que nos pautava. E uma legislação voltada para a realidade de Portugal, que não se adeptava à realidade brasileira e que, mesmo assim, ainda já era anacrônica, haja vista que lá, em Portugal, já havia sido revogada. Portanto, o governo brasileiro, em especial o governo do reino, o reino brasileiro, incumbe Teixeira de Freitas para que nós tivéssemos, então, um projeto de um Código Civil. E Teixeira de Freitas, estamos falando de 1850, 1859, Teixeira de Freitas, então, assume esse papel e faz um projeto de Código Civil de, pelo menos, 4 mil artigos. Pensem na dificuldade daquele momento. Hoje, para editar uma lei, podemos fazer através do Ctrl-C, Ctrl-V, erro, deleta, mantém-se o arquivo. Naquela época, em caneta de tinteiro, Teixeira de Freitas faz cerca de 4 mil artigos. No entanto, o seu projeto, lá de 1860, é abandonado, não é levado a efeito. E é esse projeto que, segundo muitos, influenciará o Código Civil Argentino. Paradoxalmente, esse projeto a nós não vingou. Não foi um projeto que se tornou um Código Civil, mas se tornaria o Código Civil Argentino às mãos de Vélez Sárcio, de um jurista argentino que vem ao Brasil, que conhece o projeto de Teixeira de Freitas, que com ele se encanta e, então, transforma-o no Código Civil Argentino. Não à toa, muitos argentinos, muitos juristas argentinos de renome reputam que Teixeira de Freitas tenha sido um dos maiores, se não o maior jurista, de todas as Américas. Nos tornamos república, estamos em 1889. Temos agora a nossa segunda Constituição, em 1891. E até agora, não temos um Código Civil. Entramos no século XX, 1900, e não temos Código Civil. Nós não temos, mas os alemães agora farão o seu BGB, o famoso Código Civil alemão, o BGB, exatamente de 1900. E exatamente nesse momento, 1899, para frente, que Clóvis Bevilacqua é, então, incumbido para que tenhamos, para que viéssemos a ter o nosso primeiro Código Civil. É um projeto que, durante 16 anos, passa por uma fase de gestação, até ser aprovado definitivamente em 1916, entrando em vigor em 1917. No entanto, em que, pese ser o primeiro Código Civil que viemos a tê-lo, era um Código que, para aquele momento, já se mostrava descompassado com aquilo que o mundo discutia. Há pouco dizia para vocês que, com as revoluções burguesas, vamos assim chamá-las, as revoluções, a independência americana e a revolução francesa, aqueles ideais e liberdade já se faziam presentes. Mas, quanto mais livre é um povo, mais desigual ele é. Quanto mais livre um povo, mais desigual ele é. É necessário que nós coloquemos um certo cerceamento a essa liberdade, para que aquele que seja mais forte não oprima o mais fraco, para que o mais fraco também se torne protegido. E, durante toda a história do século XIX, percebeu-se que, com base nesse liberalismo descomunal, com base nessa liberdade plena, principalmente nas contratações, principalmente nos negócios, formou-se um abismo social bastante significativo. Aqueles que eram mais desfavorecidos viam-se à mercê dos interesses daqueles mais poderosos. E é por conta de tudo isso que, a partir de meados do século XIX, os movimentos operários passam a surgir. Aqueles movimentos que buscariam as igualdades, não mais apenas as liberdades. Mas, agora, as igualdades também passam a surgir, passam a florescer. E é nesse momento que, curiosamente, nós vamos ter o fim da escravatura nos Estados Unidos, o fim da escravatura aqui no Brasil também, em 1888, a busca dos direitos da igualdade pelas mulheres. Falar de direitos da igualdade das mulheres é um discurso razoavelmente recente. A primeira Constituição Federal do mundo que disso abordou é a Constituição de Weimar, de 1919. Pessoal, não tem 100 anos que nós consagramos os direitos de igualdade entre homens e mulheres, ou, pelo menos, começamos a deles falar, haja vista que, aqui no Brasil, essa consagração só virá, mais tarde, com a Constituição de 88. E esse, todo esse discurso de igualdade, todo esse discurso de colocar aquelas categorias menos favorecidas dentro de um aspecto jurídico mais amplo, não se fez presente no nosso Código Civil de 16. Demoramos tanto tempo para tê-lo e, quando temos, é um código descompassado com algumas ideias. Por exemplo, o artigo primeiro desse código declara que todo homem é igual em direitos e deveres, mas não toda mulher. E esse código, e isso é sintomático para a nossa aula, para o nosso estudo dos direitos da personalidade, esse código é absolutamente silente quando ele fala dos direitos do ser. Hoje, nós podemos, muito claramente, distinguir, dentro do nosso patrimônio jurídico, os direitos que sejam do ser e os direitos que sejam do ter. O ser, pessoa, envolve o direito à intimidade, à privacidade, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, naquela redação do artigo 5º da Constituição Federal, no seu caput. No artigo 5º caput da Constituição, se lançam ali, de forma simbólica, a hierarquia dos direitos que temos. A vida, a liberdade, a igualdade e a segurança, que fazem parte da aura do ser. A propriedade, que faz parte do patrimônio, que também é importante, mas está em quinta posição. É o ter patrimônio. E o nosso primeiro Código Civil se preocupa fundamentalmente com o patrimônio. Se preocupa fundamentalmente com esse direito que, se não é de menos importância, se não é um direito a ser deixado de lado, não é o mais importante dos direitos que viéssemos a ter. E o nosso Código Civil é absolutamente omisso para falar de questões sobre honra, sobre moral, sobre intimidade, sobre privacidade, que serão direitos a serem construídos ao longo do século XX, que somente serão incorporados, como veremos daqui a pouco, com as nossas legislações mais atuais. E hoje não há dúvida que quando pensamos no indivíduo, no seu patrimônio jurídico, nós vamos levar em consideração como maior importância, como maior proeminência, os direitos do ser. Ao passo que os direitos do terço importantes são, perdem em importância se comparados com esses direitos do ser. Notem, demoramos tanto tempo para ter um Código Civil, então. Nosso Código surge em 1916, no entanto, ele já surge alvo de muitas críticas. É um Código que, no campo de vista do direito contratual, deixa muita pouca margem para interferência do Estado. Aquelas clausas contratuais, por mais absurdas que pudessem ser, não existe um aspecto de revisão dessas clausas contratuais. O ponto de vista também da propriedade, aquela propriedade desenvolve um papel quase que absoluto, pouquíssima interferência, pouquíssima limitação o Estado poderia ter na propriedade particular. E quando pensamos numa família, estamos falando quase que de uma família de um direito canônico, quase que uma família daquela, a vida pelo velho ou pelo Novo Testamento Bíblico. Aquele casamento que é indissolúvel, aquele casamento cujo divórcio é negado aos cônjuges, aquele casamento que geralmente as pessoas ou têm muito novos e que qualquer relação à vida fora de uma relação de casamento seria considerada uma relação espúria, uma família ilegítima, dando aos filhos ilegítimos a condição de nada. Nem pleitear o reconhecimento da paternidade lhe seria possível naquele momento. Portanto, notemos, apesar de termos o nosso primeiro Código Civil, já tardio, é um código que ainda deixou de trazer e de corresponder aos anseios de grande parcela da população. Mas ao que nos importa, e reitero, não há uma vírgula para falar de direitos da personalidade. Pensamos no campo das indenizações apenas nos lucros cessantes e nas perdas de danos, nos danos materiais. Não falamos de dano moral. Aliás, naquele momento, a doutrina dirá que indenizar a moral de alguém com dinheiro, isso sim seria imoral. Não é que não havia a previsão de indenizações por dano moral. Havia, inclusive, uma... repelia-se essa ideia ao argumento de que isso sim seria venalizar demais a aura do indivíduo. E, pessoal, principalmente com o Immanuel Kant, nós começamos muito a discutir uma pedra angular do direito, que vamos acompanhá-la para sempre. É com Kant que nós vamos inaugurar o discurso da dignidade da pessoa humana. E é essa dignidade da pessoa humana que é a pedra de inflexão de todo o nosso discurso dos direitos da personalidade. É o discurso havido lá no final. Ganha-se muita ênfase no final do século XIX, mas, principalmente e fundamentalmente, ganhará especial destaque com o pós-Segunda Guerra Mundial. Quando se encerra a Segunda Guerra Mundial, o mundo está perplexo, está atônito com a maldade que o homem fez ao próprio homem. Percebeu-se que todo o campo jurídico que nós tínhamos até aquele primeiro momento não fora suficiente para blindar a humanidade dos males trazidos naquela Segunda Guerra Mundial, cujas malezas são todas elas de conhecimento de vocês e que dispensam comentários. Percebeu-se que o homem foi colocado numa situação de clara inferioridade. Os campos de concentração desvelaram atrocidades jamais imagináveis. Assim, fazia-se necessário que nós pensássemos uma outra concepção de direitos, uma outra modalidade de direitos. Fez-se necessário o surgimento de novas gerações de direitos. De novas dimensões de direitos. Não mais pensados apenas pelo lado do individualismo, que era a marca das legislações do século XIX, em especial do Código Civil Francês, do Código Alemão e também do nosso Código Civil Brasileiro. Devíamos pensar agora e deveremos pensar agora em direitos coletivizados, em direitos fluidos, difusos, que trazem ou que tentam levar até a população questões como fraternidade, a paz, proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio público equilibrado, direitos, portanto, de ponto de vista coletivizados. E ganhará grande atenção e especial destaque esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. É esse princípio que modulará as legislações mais à frente, em especial a legislação brasileira. Termina a Segunda Guerra Mundial. O Brasil ainda se mantém com o Código Civil de 16, estamos falando de 1946. Nesse intervalo passamos por várias outras constituições federais. A Primeira Constituição de Getúlio Vargas, em 1934. A Segunda Constituição de Getúlio Vargas, em 1937. Getúlio Vargas sai do poder em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Os modelos ditatoriais que embalavam o mundo são um a um destituídos. E assim nós tivemos uma nova Constituição em 1946. Nós avançamos do ponto de vista da Constituição, reformulando-a, ou quem sabe mudando-a, conforme os interesses do grupo que estava no poder naquele momento. Mas o fato é que, embora a sociedade avançasse, a nossa legislação ainda era a legislação do início do século XX, do ponto de vista do direito civil. A nossa legislação ainda não falava de direitos da personalidade. Ainda não falava de proteção desses direitos da aura do ser. Limitando-se a tratar do ter. O que, convenhamos, era muito pouco, já para meados do século XX. Sobrevê, então, o regime militar, a Constituição de 1967, uma nova Constituição para alguns ou uma emenda constitucional em 1969, e ainda continuamos com o mesmo Código Civil. Já se vão várias Constituições, seis para algumas, para alguns ou sete para outras, se levarmos em conta que a de 1969 é emenda constitucional ou uma Constituição propriamente dita. Mas o fato é que o nosso Código Civil, a nossa legislação privada, ainda é do início do século passado. De modo que o nosso Código Civil, então, é de 1916, mas as suas ideias, os seus ideais, são, inclusive, do século passado. Ora, estamos falando quase da década de 70, em 1970, e um Código cujas ideias, cujas propostas, se mostra cada vez mais anacrônico. É bem verdade que, em nível interno, nós tivemos uma certa oxigenação da legislação com a pontuação de algumas leis chamadas específicas. Sobrevém o Estatuto da Mulher Casada, que dá à mulher o status de, enfim, absolutamente capaz para os atos da vida civil. Sobrevém a Lei do Divórcio, que foi uma lei vinda a muitos trancos, a muito barranco, para que nós pudéssemos, então, ter a possibilidade de uma família agora também reorganizada, não mais aquele dogma quase que canônico de que o que Deus juntou o homem nunca mais separe. O homem pode, agora, ser senhor do seu designo, se não deu certo na sua primeira família, quem sabe tentar uma segunda e uma terceira. Essa Lei do Divórcio é de 77, 1977, uma lei de grande transformação social. Mas o fato é que o Código Civil, esse código que trata das regras gerais, das regras de patrimônio, de família e de negócios jurídicos, quando a gente pensa em Direito Civil, pessoal, nós podemos resumir os cinco anos que vocês estudam na faculdade, podem ser resumidos nesses três pilares. Negócios jurídicos, família e patrimônio. Os cinco anos orbitamos em torno disso. E esses conceitos, esses preceitos, desses três, dessa tríade, ainda são do século passado, as ideias são do século passado. Assim, já no governo militar, houve a incumbência de Miguel Reale para que nós tivéssemos um projeto de um novo Código Civil. Nesse aspecto, Miguel Reale se cerca de grandes juristas e, em 1975, apresenta-se, então, definitivamente o projeto de reforma do Código Civil lá no Congresso. Um projeto apresentado em 1975, mas cujos debates começaram em 1969 e 1970. Logo, é um projeto do final da década de 60, as ideias do final da década de 60, apresentado em 1975 no Congresso. O Brasil passa pelo período da redemocratização, os governos militares deixam a cena, assumem, então, um novo governo civil. Nós estamos aí em 1985, nós temos a nossa Constituição ainda em vigor de 1969 e o nosso Código Civil, lá de 1916. Tudo isso precisaria ser remodelado, repensado, reorganizado, principalmente sobre uma nova leitura, uma leitura agora de um país redemocratizado e uma leitura em que nós vivemos na busca da dignidade da pessoa humana. Há de se lembrar sempre da cérebre frase de Kant. Essa frase resume todo o pensamento que procuramos transmitir quando falamos dos direitos da personalidade. Kant disse, as coisas têm preço, as pessoas, dignidade. Nós podemos quantificar o mundo do ter, podemos mensurar por valor econômico o mundo do ter, as coisas, mas o ser, a pessoa, tem dignidade. E essa dignidade não é mensurável do ponto de vista econômico. Podemos, sim, pensar em eventual reparação de danos causados a essa dignidade, mas nunca é valorá-la, nunca é de dar valor, emprestar apreciação econômica. Isso será a tônica dessa nova Constituição que estava por vir. O governo resolve, então, chamar uma nova Constituinte, esse governo redemocratizado, esse governo agora longe do período militar, ou pelo menos deixando o período militar, e assim nós temos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1988, definitivamente, então, surge a nossa Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. E essa Constituição, ela tem balizas, tem princípios que são muito claros, são princípios de proeminência, de grande proeminência, de proeminência lapidar. Os princípios estão, basicamente, elencados no artigo 1º. Quando o artigo 1º da Constituição Federal declara que a República Federativa do Brasil é constituída pela União indissolúvel de estados e municípios, ali elenca alguns princípios, algumas ordens que são fundamento da República. Portanto, se existe esse país, é para garantizar esses fundamentos. E entre eles está a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Gente, num ponto de vista simbólico, o artigo 5º da Constituição Federal, que trata da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança, estão lá no artigo 5º. A dignidade da pessoa humana está no artigo 1º. Dentro de uma simbologia, a hierarquia da dignidade se sobrepõe, inclusive, à própria vida. E esse discurso nós trataremos em aulas seguintes, quando falarmos, por exemplo, da eutanásia, da ortotanásia, dos limites da vida, nos extertores da capacidade de saúde de cada um. Isso será tratado no segundo momento. Mas esse preceito da dignidade da pessoa humana, ele toma de assalto todo o sistema. E claro que ele, também, por ser tão curto, ele é um princípio, é um princípio de pequena carga gramatical, mas de grande extensão normativa. Falar de dignidade da pessoa humana é um princípio que cabe no direito do trabalho, que cabe no direito previdenciário, que cabe no direito penal, que cabe no processo civil. Hoje, o Código de Processo Civil faz menção expressa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quando lá se declara que no ordenamento, quando o juiz julgar ou cumprir o ordenamento jurídico, deverá levar em consideração alguns princípios, dentre os quais a dignidade da pessoa humana. E esse discurso da dignidade da pessoa humana é onipresente no direito civil. Algumas transformações que nós tivemos ao longo do tempo, principalmente do ponto de vista jurisprudencial, passam necessariamente pela análise do princípio da dignidade da pessoa humana. Hoje, essa busca pela judicialização da saúde, tanto do ponto de vista do direito público, quando o Estado, então, é compelido, através de decisões judiciais, a prestar determinados remédios, mas, fundamentalmente, também do ponto de vista da saúde privada, quando os planos de saúde também são compelidos, mediante liminares e mediante decisões definitivas, a prestarem tratamentos que, num primeiro momento, não estão previstos contratualmente. Invariavelmente, o argumento é dignidade da pessoa humana. Quando se reconhece, por exemplo, e o Supremo Tribunal o fez, através de uma DI, de uma DPF, que o casamento homossexual é casamento, assim se o fez, sob o argumento da dignidade da pessoa humana. Quando se permite que um transexual altere o seu registro civil e altere o seu nome, isso também é dignidade da pessoa humana. Como um célebre livro do nosso eminente ministro, Luiz Edson Fachin, o Estatuto do Patrimônio Mínimo, se existe o bem de família para salvaguardar uma família, é pela dignidade dos indivíduos que ali estão. Se o Código de Processo Civil elenca alguns bens como impenhoráveis, é porque esses bens são imprescindíveis para a dignidade daquele indivíduo que os tem. E assim, um credor não os pode tomar. Notem que esse princípio da dignidade da pessoa humana toma de assalto a todo o sistema. Ele passa a ser a pedra angular, a pedra de toque, em que pese ser um princípio de grande interpretação, o que é dignidade, para mim, não é. Para você, talvez, a volatilidade dele é intensa, mas não há como se negar, não há como se deixar de lado essa constatação de que essa dignidade da pessoa humana influenciará todo o nosso sistema jurídico. E, fundamentalmente, o nosso sistema jurídico, vamos chamá-lo de privado, o nosso Código Civil, o nosso Direito Civil. E esse Código Civil, esse Direito Civil, que agora serão repaginados. Aquele projeto que começa a ser discutido, um projeto de reforma do Código Civil, que começa a ser discutido lá no final da década de 70, cujo projeto é definitivamente apresentado no Congresso, então, em 75. Congresso esse que avança na discussão do Código Civil, mas cuja discussão é suspensa em razão, agora, da Assembleia Constituinte, que tratará de uma legislação de maior proeminência da Constituição Federal. E essa Constituição Federal, que é um grande marco, que é uma grande transformação, essa Constituição Federal que adotará o que nós vamos chamar, mais modernamente, de constitucionalização do Direito Civil. Ela traz para si algumas regras que antes estavam alocadas apenas nos códigos. E, ao fazer, é como se fosse o toque de midas. Transforma aquela norma, aquela redação infraconstitucional, dando agora um status de norma constitucional, de norma de grande proeminência. Assim fez a Constituição quando reconheceu a união estável como família, regra a princípio a ser tratada em códigos. Assim fez a Constituição Federal quando reconheceu a igualdade dos filhos, a igualdade dos cônjuges, o livre planejamento familiar. Assim ou é, quando a Constituição reconhece as uso-capiões pro labore e pro constitucional, essas duas uso-capiões, que a rigor poderiam sim ter sido tratadas pelo legislador infraconstitucional, onde talvez fosse o seu ambiente mais cômodo e seu ambiente mais correto, mas que o constituinte, então, avoca, chama a responsabilidade dessas regras e agora as guinda em nível constitucional, transformando-as num status diferenciado. É essa constitucionalização que trará novos ares ao direito civil, que fará com que a frase de Paulo Bonavides seja a frase talvez mais perfeita para que nós pudéssemos definir o momento em que vivemos. Assim disse Paulo Bonavides, antes os códigos, hoje a Constituição. Antes nós estudávamos o direito civil, o direito de uma forma geral, pelos códigos. Havia professores, inclusive, e eu os tive, que diziam que eles não ensinavam o direito civil, ensinavam o código civil, apenas o que estava no código civil. Hoje o direito civil passa por uma transformação axiológica fundamental. Não há como divorciarmos o estudo do direito civil da Constituição. Aliás, antes de iniciarmos o estudo do direito civil, precisamos sim nos reportar à Constituição. Quais são as regras trazidas pela Constituição, os princípios informativos dessa Constituição? E são desses princípios informativos, dessa Constituição Federal de 1988, são dessas normas que delas se extraem, que nós vamos conhecer, então, o nosso segundo código civil. Aquele cujo projeto começa a ser debatido no final da década de 70, cujo projeto é apresentado no Congresso de 75, que suspende os debates em razão da Assembleia Constituinte, que volta a debatê-lo após a Assembleia Constituinte, e cujo projeto, definitivamente, é aprovado em 2002, entrando em vigor em 2003. De modo que nós temos aí um código civil de algo em torno de 15 anos. Porém, prestem atenção em que pese esse código ser extremamente avançado, se comparado com o código anterior, aquele código que na sua gênese, que lá na sua fase embrionária, dizia que a mulher era relativamente incapaz, que o casamento era a única forma de família, que a propriedade tinha um condão quase que de absoluto, que os contratos ficavam à mercê e refém desse dogma do pacto a santo servanda. É claro que a guinada axiológica, a guinada de valores, a guinada de princípios para o novo Código Civil, é muito importante, é muito interessante. O nosso atual é bem melhor do que o anterior. Mas o nosso projeto é do final da década de 70. Muitas aspirações à sociedade moderna, muitas aspirações a essa modernidade, não estão nele tratados. O código é muito omisso, não tocante a vários pontos significativos. E aí, então, como se sabe, o direito não é completo, mas completável, através de regras do próprio sistema, nós poderemos completar as lacunas existentes. Lacunas como quando, por exemplo, falamos de contratos eletrônicos, lacunas de quando falamos de barriga de aluguel, de reprodução assistida, lacunas quando falamos, inclusive, do parentesco advindo por homossexualidade, ou a conjugalidade advida por homossexualidade, haja vista que o Código Civil, no artigo 1514, determina que o casamento é heterossexual, descompassado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reclama ao casamento homossexual o mesmo status de um casamento de qualquer nível. Assim, é necessário que nós pensemos, e admitamos, que esse nosso código, ele é bastante evoluído, se comparado com o anterior. Mas ele tem lacunas, ele tem omissões que são gritantes e que são significativas. Quando o Miguel Reale publica, então, o nosso Código Civil, na sua página da internet, Miguel Reale, que é o autor, o grande projetista desse Código Civil, desse Código de 2002, na sua página da internet, Miguel Reale, que já é saudoso, que não se encontra mais conosco, esse Miguel Reale procura explicar quais são os princípios que nortearam o Código Civil. E, fundamentalmente, Miguel Reale destaca três princípios como sendo o norte do direito civil e esses princípios que, sim, repercutirão também nos direitos da personalidade. O primeiro princípio é elencado por Miguel Reale. Quando eu pensei no Código, eu pensei sobre esse triplice viés. Disse ele, a eticidade, a ética, a boa-fé. O Código Civil é permeado de regras que transitam pela boa-fé. O artigo 113 do Código Civil declara que os negócios devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. No artigo 421 e 422 do Código Civil, quando também ali falamos das questões contratuais, também se faz menção à boa-fé. A boa-fé é tônica, a má-fé deve ser combatida. Apenas uma eventualidade é que essa má-fé pode ser geradora de efeitos jurídicos válidos. Quando, por exemplo, falamos da uso capião extraordinária, em que alguém invadindo a área alheia ou invadindo o bem alheio, tomando o bem alheio, haja vista que também é possível o uso capião de bens móveis e, inclusive, de bens imateriais, como, por exemplo, nós já temos notícia e até publicamos um artigo sobre isso, advindo de um caso real, a uso capião de domínios de internet. É possível hoje que nós pensemos em uso capião de bens imateriais? Nesse aspecto, a uso capião extraordinária é aquela que despreza a boa-fé. É aquela em que o indivíduo sabidamente invadiu a área de alguém, tomou o bem de alguém, quer de forma violenta ou quer de forma clandestina, mas que, por conta do lapso temporal da sua posse, poderá, então, ter a uso capião. Um segundo princípio que Miguel Reale destaca na sua exposição de motivos, quando ele vai abordar, então, o novo Código Civil, é exatamente da sociabilidade e da função social. É esse princípio que justifica o tratado há pouco a uso capião extraordinária. Se é bem verdade que quem tem a uso capião extraordinária ou tem, de forma fraudulenta, haja vista que tomou a terra de alguém, não menos verdade é o fato de que aquele verdadeiro titular, o primeiro titular, abandonou essa área durante um lapso de pelo menos 15 anos e, ao fazê-la, deixou de exercer a função social. E, ao fazê-lo, deixa de exercer a função social. Essa função social é pensar no coletivo, é pensar no outro, as regras do direito contratual, as regras da família, as regras também advindas, por exemplo, das questões patrimoniais, todas elas têm que ser repensadas e pensadas não apenas do ponto de vista do indivíduo, mas da repercussão que isso pode trazer à coletividade. Eu não tenho mais a plena liberdade de usar a minha propriedade como a minha provér, se o uso dessa propriedade trouxer algo negativo, algo nefasto à coletividade. Mesmo os contratos, que durante muito tempo ficaram à mercê dessa função relativa entre os contratantes. Eventualmente, um contrato pode produzir efeitos para além dos contratantes. Isso tem que ser pensado? Imaginemos uma cooperativa de tratamento médico, uma cooperativa de médicos, que se negue a cooperar um médico. Um cara que tem uma determinada especialidade, como, por exemplo, vai uma oftalmologia. Ora, se essa cooperativa tem 300 mil vidas a ser atendidas com 10 oftalmologistas, se contratar mais 5, 6, 7 oftalmologistas, não apenas a relação cooperativa, cooperado se estabelecerá, mas nós vamos pensar também na utilização dessas 300 mil vidas. Esses 300 mil usuários do plano de saúde ficaram muito mais contentes com 15 oftalmologistas do que com 10, ficaram muito mais servidos com 15 do que 10. Então, pensem, a contratação entre cooperado e cooperativa, entre a cooperativa e esse médico, entre o plano de saúde e o médico, não dizem respeito apenas a eles, mas trazem repercussão também para terceiros, isto é a função social do contrato. A função social da família, ninguém pertence a uma família impunemente, ninguém pertence a uma família impunemente. Pertencer a uma família é ter obrigações para com ela, as obrigações alimentares, os deveres alimentares, que não são apenas moral, são tão jurídicos, de tanta relevância jurídica, cujo descumprimento acarreta, inclusive, a sanção por prisão. Esse princípio da função social também é um princípio onipresente hoje no discurso jurídico do direito civil. A eticidade e a função social são princípios que andarão de mãos dadas e que tomarão de assalto todas as grandes regras do direito civil e, como a gente verá em aulas futuras, também os direitos da personalidade. Miguel Reale ainda diz que o nosso código é um código de grande operabilidade. Esse é o terceiro princípio que ele elenca, dizendo que esse código tem uma certa operabilidade. A operabilidade para Miguel Reale é partir do ponto de vista que o código tem que resolver questões práticas. Ele não é apenas uma norma acadêmica, ele não é apenas uma regra de cunho acadêmico muito bem estruturada, mas sim ele visa resolver problemas do dia a dia, visa trazer soluções para os problemas cotidianos. A título de comparação, quando o nosso código de processo civil de 1973, o antigo código, ele foi editado, na exposição de motivos, o nosso, então, relator, o Alfredo Buzayde, que é o grande relator desse código, ele declara que aquele código tinha uma arquitetura jurídica perfeita. A preocupação era do ponto de vista acadêmico, era do ponto de vista técnico, não necessariamente do ponto de vista prático. Pelo menos a ideia de Miguel Reale, no tocante a esse código civil, pelo menos a sua ideia, é de que esse código fosse mais operacionável, de grande operabilidade, e menos acadêmico, e menos de influência didática. Deveria resolver casos reais, casos concretos, voltado para a prática. E assim nós temos, então, a edição desse código civil, e esse código civil é o pioneiro no Brasil a trazer as normas dos direitos da personalidade. Ainda convenhamos de forma muito acanhada, ainda talvez até de forma muito tacanha. Nós teremos 11 artigos para falar da aura do indivíduo. Falar de questões como o corpo vivo, o corpo morto, tratamentos médicos, o uso do nome e da imagem. Muitos outros poderiam ter sido ali introduzidos. Mas o fato é que os direitos da personalidade permitem sua proteção, ainda que não estejam previstos expressamente. Também, esse código sepulta de uma vez por todas a discussão a respeito dos danos morais. E nem poderia ser diferente haja vista que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5, e no artigo 5º, inciso 10, fez menção expressa da possibilidade dos danos morais caso houvesse violação de alguns direitos do indivíduo. Basicamente, o ferimento aos direitos do indivíduo, dos direitos do ser, acarretam a indenização em danos morais ou, eventualmente, em danos estéticos. Isso será tratado mais à frente com muito mais calma. Enfim, pessoal, para que nós possamos finalizar, porque tem perguntas a serem respondidas. Todos os direitos da personalidade hoje elencados no Código Civil são uma conquista razoavelmente recente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do tempo da nossa legislação. Nosso Código Civil tem cerca de 15 anos, mas ele já vinha sendo construído ao longo de tempos. Os direitos da personalidade não nascem ao acaso, eles não são frutos da invencionice do legislador, mas são frutos, sim, de uma consagração social. Os direitos da personalidade que temos hoje decorrem fundamentalmente de uma consagração social, de uma aspiração social, de uma necessidade social. E os que nós temos hoje, por certo, serão insuficientes para as necessidades que estão por vir, para outras necessidades que surgirão e que farão impor-se novas legislações. Pessoal, ao fim dessa nossa exposição, dessa nossa primeira aula, temos quatro ainda para tratarmos o direito da personalidade, alguns alunos ficaram com algumas dúvidas e surgiram algumas perguntas. Vamos tentar responder essas perguntas, cujas perguntas estão diretamente relacionadas ao tema dessa nossa primeira aula. Vamos lá? O Código Civil, ele está preparado para a modernidade? Excelente pergunta, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. e nós poderíamos dizer o seguinte, Alexandre, o Código Civil está preparado para muita coisa, o Código Civil está preparado para a atualidade, mas para a modernidade talvez não. Ele já tem lacuna, ele já tem omissões em pontos relevantes, em pontos significativos. Mas também é bem verdade que o mundo, de um modo geral, tem abandonado as técnicas de codificação. Essa legislação de forma geral e ampla, o nosso Código Civil é um clínico geral, ele começa a falar da parte geral, depois ele fala de obrigações, falo de contratos, falo de responsabilidade civil, falo de empresa, falo de títulos de crédito, falo de família, falo de sucessão, falo de um monte de coisas sempre em tons invariavelmente genéricos. A tendência hoje é que nós tenhamos estatutos, os microsistemas para tratarem de determinados assuntos específicos, esgotando o tema. Assim é com o Código de Defesa do Consumidor, que com quanto seja chamado de código, o seu perfil é de um estatuto, assim é com o Estatuto da Criança, com o Estatuto do Adolescente. E assim talvez nós consigamos reorganizar as nossas legislações civis mediante edições de novas leis pontuais. Por exemplo, vamos falar de reprodução assistida. Emerge uma legislação. Hoje ainda somos tratados, somos disciplinados no tocante a isso por resoluções do Conselho Federal de Medicina. Com todo o respeito ao Conselho Federal de Medicina que lhe é devido, o Conselho Federal de Maldicina pauta a conduta de um médico, não a minha. Eu não sou médico. Faça imprescindível então que nós tenhamos legislações mais atuais e mais pertinentes a esses auspícios, a essas buscas da modernidade, as necessidades da modernidade. Respondendo então definitivamente para você, o Código Civil, Alexandre, sim, ele está preparado para muita coisa, mas não do por vir. E penso eu, ele poderá ser oxigenado, ele poderá ser repensado, não necessariamente com um novo código, mas com leis pontuais e específicas voltadas para aqueles casos determinados. Nós temos ainda uma segunda pergunta. Vamos vê-la. O atual Código Civil reflete ideais dos direitos fundamentais? Obrigado, Cristina, pela pergunta. A pergunta, né, repetindo, se o atual Código Civil reflete os ideais dos direitos fundamentais? Em muitos aspectos, no tocante aos direitos da personalidade, eles andam de mãos dadas, inclusive. A Constituição Federal faz menção expressa aos direitos da intimidade, a preservação do nome, o que o Código Civil reverbera. A Constituição Federal faz menção à dignidade da pessoa humana, à integridade física, o que o Código Civil também reverbera, quando fala lá no artigo 13, no artigo 14, no artigo 15, que serão estudados em momento oportuno, a respeito da disposição do corpo para depois da morte, a respeito da disposição do corpo e da própria vida enquanto o indivíduo está vivo. Assim, em muitos aspectos, o Código reverbera, sim, os auspícios, os direitos fundamentais. Vamos lembrar também que a dimensão dos direitos fundamentais é um pouco mais ampla que os direitos da personalidade, o aspecto dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais envolvem questões patrimoniais. A propriedade é um direito fundamental, direitos de personalidade não são assim. Os direitos da personalidade têm um condão, têm essa perspectiva, têm essa proposta de serem direitos do indivíduo, do ser do indivíduo, do âmago do indivíduo, da dignidade do indivíduo. De modo que os direitos fundamentais são mais amplos do que os direitos da personalidade. Estes refletem apenas a busca do ser. Os direitos fundamentais, além destes, também refletem os direitos patrimoniais, os direitos que envolvem apreciação econômica. E nesse tocante, o nosso Código Civil talvez seja inclusive mais, aliás, inclusive, inclusive não, certamente, é muito mais prolixo. O Código Civil aborda questões contratuais, questões da propriedade, questão da posse, questão de direitos intelectuais, aborda sucessão, a sucessão é basicamente questão do ponto de vista patrimonial, patrimônio de um que é repassado ao outro. Nesse aspecto, diria você, então, Cristiana, que no tocante ao patrimônio, o nosso Código está muito mais preparado do que no tocante aos direitos da personalidade. Ele reflete, sim, os anseios e os direitos fundamentais, nem poderia ser diferente sob pena de inconstitucionalidade. Mas há vários direitos fundamentais que poderiam ter sido introjetados de forma mais expressa, mais clara no nosso Código e não o foram. Vamos para uma terceira pergunta agora. Eu gostaria de saber se é possível pensar no direito civil como o típico direito privado. André, obrigado pela sua pergunta. Uma pergunta que demanda grande reflexão, bastante reflexão. Essa divisão do direito público em direito privado, que ainda se encontra em muitos livros de introdução ao direito, muitos livros de direito civil, eles advêm do direito romano, em especial de Upiano, um pensador romano, um jurista romano, que pensou o direito numa árvore com dois grandes galhos, com dois grandes troncos, um chamado direito privado e outro direito público. Pensava Upiano que nas relações de direito público haveria uma relação de subordinação do indivíduo perante o Estado. Eram regras, portanto, de subordinação. Eu devendo respeito a alguém maior do que eu, isso era o Estado. E nele se incluíam, então, as normas de direito penal que eu tenho que obedecer porque o Estado impõe, as normas de direito tributário, as normas de direito administrativo, todas essas normas que naquele momento ainda eram muito rudimentares, eram normas ainda muito singelas, que com o passar do tempo vão se incrementar, mas Upiano ainda já pensava nelas como sendo o que for do Estado, o que for interesse do Estado, o que é interesse maior do Estado. Essa é a regra de direito público. Ao passo que ele dizia, as regras de direito privado são aquelas regras de coordenação entre os particulares, de coordenação entre os privados e nele se incluiu o direito civil. É bem verdade que naquela época o Upiano tinha toda a razão em assim pensar, ou pelo menos uma grande parte de razão em assim pensar. Vamos lembrar que o tripé do direito civil é a família, o patrimônio e os negócios jurídicos. E naquele momento romano, de fato, sob esse tríplice aspecto, o Estado não interferia. A família do indivíduo era conduzida pelo pai sob o pátrio poder da forma como lhe aprovesse. Ele tinha poder de vida e morte sobre seus filhos. Podia repudiar sua esposa. Ele era o chefe da família e o Estado não podia intervir. Então, era uma relação privada. Os contratos estavam à mercê do pacto da Santa Servanda, o que foi contratado, por mais desproporcional que fosse, ainda que houvesse o lucupletamento de um em desfavor do outro, ainda assim deveria ser mantido o contrato porque foi contratado. A propriedade também era absoluta. Uma vez que eu instituísse a minha propriedade, o Estado não poderia nela intervir. De modo que, quando o piano pensou no direito público e no direito privado, pensando que esse direito privado dele fizesse parte do direito civil, ele teve rara felicidade. Mas hoje, não dá mais para nós pensarmos assim. Constantemente, as regras de direito privado sofrem influência do direito público. Na família, nós temos determinadas obrigações impostas pelo Estado. Por exemplo, a lei das palmadas impede que eu crie o meu filho sob pena de palmada ou qualquer tipo de castigos físicos. Não posso mais, hoje, impingir o meu filho em um castigo físico, como era muito comum nas gerações passadas. Na minha geração, por exemplo. Os contratos estão à mercê da influência do Estado, claramente. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que declara que são nulas várias clausas contratuais. Falei há pouco para vocês os contratos de plano de saúde. constantemente decisões do Estado juiz. Remodelam os contratos, reformulam os contratos, revisam os contratos, declaram clausas contratuais que foram livremente aceitas e pactuadas, e dentro, inclusive, de uma equação financeira. O plano de saúde prevê um determinado gasto e, por conta disso, impõe um determinado valor de contraprestação, de mensalidade. E, de repente, essa decisão do juiz toma de assalto, pega de surpresa o plano de saúde, dando-lhe um desequilíbrio financeiro. Mas, ainda que assim seja, é o Estado juiz interferindo na relação privada. É o Estado juiz determinando que aquela clausa contratual não vale. Também na propriedade. Hoje, a propriedade não é mais absoluta. Se o indivíduo não cumpre a função social da sua propriedade, quer urbano, quer rural, poderá tê-la desapropriada. Poderá perdê-la pela desapropriação e cuja indenização nem se dá em dinheiro, mas sim títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária de acordo com a localização do imóvel. Pessoal, e hoje também a gente observa o inverso. Existe hoje a chamada privatização do ambiente público. Quando nós pensamos no artigo 190 do Código de Processo Civil, do negócio jurídico processual, das partes que estabelecem cláusulas contratuais de procedimentos, de hierarquia de provas, de valoração de provas, de ônus de provas, de cumprimento ou não de liminares, mediante dispensa de calção ou não, isso que vinculará o procedimento a ser adotado pelo juiz no curso daquele processo, isso também é pensar aquela privatização do ambiente público. Então, nós não podemos mais pensar como o Piano pensava do ponto de vista da pureza que existe direito público e direito privado. O que a gente tem que levar em consideração é que o direito civil hoje está constitucionalizado. Ele parte de uma premissa constitucional, as suas bases são constitucionais e o que dele se depreende é o que dele se depreende. O Código Civil hoje, ele está à mercê então dessa influência constitucional, das suas regras principais, é bem verdade, mas não podemos pensar que o Estado não pode mais interferir nas relações privadas. Não só pode quanto eventualmente deve interferir. Essa foi a nossa aula expositiva, nossa aula inicial, nós falamos um pouco da evolução dos direitos até chegarmos no nosso Código Civil que será abordado na segunda aula de forma mais calma. Nós vamos estudar agora os princípios que regem os direitos da personalidade nesse nosso segundo encontro, as características desses direitos da personalidade e, para tanto, eu convido você para permanecer aí. Nesse nosso primeiro encontro, nós falamos de uma evolução histórica dos direitos da personalidade até chegarmos no nosso Código Civil. Nós vimos que as evoluções burguesas do século XVIII, em especial a independência americana e a Revolução Francesa, trouxeram grandes influências no modo de pensar do ponto de vista filosófico, social, mas também jurídico, que é herança desses movimentos o Código Civil Napoleônico, o Código Alemão de 1900. Esses dois códigos que serão a base e a grande influência do nosso primeiro Código Civil de 1916. Nós vimos também que nós tivemos um Código Civil em 1916 e temos o segundo agora de 2002 que entrou em vigor em 2003 que é esse que nos rege. E vimos também que ao longo da nossa história a nossa oscilação constitucional é um marco. Tivemos a primeira Constituição do Império em 1824, depois a Constituição da República, depois, em 1934, a Constituição de Getúlio Vargas, em 1937, uma segunda Constituição de Getúlio Vargas e quando Getúlio Vargas sai do poder, em 1946, uma outra Constituição ainda. Durante o regime militar, tivemos a Constituição de 1967, para alguns, uma Constituição em 1969, para outros, uma emenda constitucional e tivemos então em 1988 a nossa Constituição cidadã. E esses são os dois grandes marcos para o estudo dos direitos da personalidade. a nossa Constituição Federal, que elenca os direitos fundamentais e que nós emprestaremos como apoio aos direitos da personalidade. E o nosso Código Civil, que, enquanto tenha sido muito tímido, muito pão duro, muito parcimonioso ao tratar os direitos da personalidade, pelo menos o fez. Pelo menos, menção a ele fez. E deixa ali, no mínimo, linhas básicas para que nós possamos depois enveredar para um estudo um pouco mais aprofundado desses direitos tão importantes porque refletem a dignidade da pessoa humana em última análise e é uma forma de acalentar o âmago do indivíduo. Desse modo, gente, nós teremos ao longo dos nossos próximos encontros exatamente essa proposta, estudar os direitos da personalidade, na sua espécie, nas suas características e fazendo um enfoque e um link com a bioética e com o biodireito. Essa sim, aproveitando a pergunta que a Cristiana nos fez há pouco, essa sim, uma teoria da modernidade. Essa sim, uma ciência da modernidade que leva em conta os avanços científicos e os limites que podem ser impostos a esses avanços científicos. Esse diálogo entre medicina e direito, esse diálogo entre medicina e direito, filosofia, antropologia, sociologia, é dessa conversa que surgirão as bases mestras do que seja a bioética e o biodireito. E bioética e o biodireito é essa que, embora não estejam previstas expressamente na Constituição Federal, também tem seus princípios ali elencados. E, em especial, o princípio da dignidade da pessoa humana como não poderia deixar de ser diferente. Esse princípio que é universal, que é generalizado, mas é um princípio de tanta importância que eu reafirmo aquilo que foi dito há pouco. Ele não é nem direito fundamental. Ele é fundamento da República. Se existe a República Federativa do Brasil, ela existe para assegurar os direitos, ela existe para assegurar a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º. De uma das formas mais evidentes de se assegurar os direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana é exatamente a proteção dos direitos da personalidade. Daí a importância extremada desse estudo que nós vamos fazer nas próximas aulas e convido vocês para assisti-las. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente. É saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Acesse o site www.jus.br